Eu fui carregar um café lá em Espírito Santo, ali em Vitória. Aí eu cheguei lá, estava na câmera fria, cheguei lá e encostei a carreta. Aí daí a pouco encostou duas carretas tanque. Aí aquilo me encucou, carreta tanque em fábrica de café? Falei, porra, que negócio esse aí, vai carregar pó de café dentro dessas porra aí? Ou descarregar pó de café? Aí eu estava fazendo café de manhã cedo, fui lá, chamei o motorista e disse, ô irmão, toma um café lá comigo, lá na gaveta. Ô, beleza, você está fazendo café, toma lá tomar um café. Aí tá, daí a pouco chegou mais duas carretas, quatro carretas tanque com aquela porra daquela serpentina, sabe? Aí beleza, tomou um café, eu falei, vem cá, faz uma pergunta para você meio indiscleta. Você vai carregar o quê? Ele falou, não, vou descarregar. Para descarregar, eu falei, é sangue de boi. A gente coleta em todos os frigoríficos aí, carrega da friboa e outros frigoríficos aí, carrega, traz para cá. O sangue de boi, eles torram ele e moem e põem a vácuo junto com o café, para dar peso e volume. Eu não acreditei. Ele falou, é, o café que você está tomando a vácuo aqui é café com sangue de boi. Eu falei, é brincadeira, cara. Aí eu vi os caras descarregando, ligou a serpentina, porque o sangue de boi taia, né? Liga aquela serpentina, ele vai desqualhando e soltando lá dentro. Ele falou, você quer tomar um café puro? É aquele café que você vê no mercado que tem o grão, moe na hora. Até o sabor é diferente. Esses que você compra a vácuo, qualquer um deles a vácuo, todos eles, nós fornecemos sangue de boi para todas as fábricas de pó de café que é a vácuo. Eu falei, você está brincando, irmão? Ele falou, é. Eu falei, eu não vou duvidar de você, porque você está com a carreta aqui, você está descarregando aí. E eu estou vendo lá o sangue lá atrás, pingando lá. Chega a feder carniça. Aí eles torram aquele sangue de boi, entendeu? Que ele fica quareadão, tipo aquela gelatina, torra ele e bota junto com o café a vácuo. Então, o café você só toma puro, aquele que você vê os grãos que moem na hora. Lá na vendinha, lá na padaria, lá no mercadinho que tem aqueles grãos. Mas a vácuo, todos eles, é com sangue de boi. Ainda mistura um monte de química que é para não feder. Entendeu? Que é para não feder. Você pode ver que o gosto do café mesmo, do pó de café a vácuo, ele não é tão suave como era uns anos atrás. Hoje é tudo misturado com sangue de boi.